Ser cantor era um sonho de menino Eu seguia o meu destino pela estrada das canções E pouco a pouco eu lá fui andando Para vocês eu fui cantando Despertando emoções Com o fim de tantos anos consegui Graças a Deus e a vocês Por estarem aí A todos vocês muito obrigado Pelos aplausos e carinho Que na vida tem dado Acordo com um sorriso Em todas as manhãs Que seria de mim Sem os meus pães Para todos vocês muito obrigado Pelos aplausos e carinho Que na vida tem dado Acordo com um sorriso Em todas as manhãs Que seria de mim Sem os meus pães E agora sou um homem Que tão feliz Que foi assim a minha vida E hoje olho para o céu E agradeço Os meus pães eu nunca esqueço Os meus pães eu nunca esqueço É para vocês esta cantiga E hoje canto com vocês E hoje canto com vocês Com emoção E hoje canto com vocês São vocês que eu vou levar Comigo no coração E hoje canto com vocês E hoje canto com vocês São vocês que eu vou levar Com a luz E hoje canto com vocês E hoje canto com vocês E hoje canto com vocês E a de mim, sem os meus fãs A todos vocês, muito obrigado Meu Deus, a paz e carinhos E na vida o têm dado Acorda-me com um sorriso Em todas as manhãs Desceia de mim Sem os meus fãs